Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o jogo que vocês pediram, finalmente consegui aqui um acesso a esse jogo Queria agradecer imensamente meu querido Ronaldinho DH, pra quem não conhece o canal dele, vai procurar aí fazendo favor Ronaldinho DH, só você colocar aí, ele tá gravando o jogo também e conversou com o desenvolvedor e mandou o ok pra nós do jogo Eu vou trazer aqui em primeira mão, tirando o Need for Speed Hit hoje, tá, das 3h15 Então já deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa muito like aí, parceiro, e vamos pro jogo, beleza? Vambora Cheguei aqui no jogo, mano, que jogo bonito, velho Olha, você tá doido Senhora Sócio tá aqui do meu lado também, mano, já deixou o like, se inscreveu no canal, bacana, ó Vamos dar uma olhada aqui, eu tenho 10 mil, tá ligado, daquele modelo Já vou entrar no escritório aqui, ó, mano, vamos conhecer primeiro aqui Olha, mano, eu tenho acelerado também Dizem, mano, que esse jogo, Jack, o nome do bagulho aqui é um Jack, o que que é isso? É pra mexer com suporte motor? Um suporte motor, né? Isso, ó, temos aqui também, eletrobox, aí pump, papapopopopo, saiu uma chave de fenda Bacana, mano, o jogo tá bacana, parece que o jogo é feito por um cara só, mano E assim, o jogo tá uma mistura de car mechanic com o mais summer car, né, dizem assim Aqui é todas as partes dos carangos, bacana Temos aqui o telefone, ah, no específico, não, eu vou sair desse aqui Fuel tank, precisa de um filtro, vamos aceitar esse job aqui, né Vamos tá precisando de um filtro, 33 reais, beleza, vamos fechar aqui E já chegou um carangão pra nós aqui, ó, se liga no carango do cara Ô, louco, tá bonitão, filho, umas talinha branca, pá, coisa e tal Hum, legal, mano, ó, tem um posto de gasolina aqui na frente Deixa eu dar uma olhada, não tem mapa, tá ligado? Eu estou abrindo o jogo assim, mano, só pra vocês mesmo E poucas, assim, vocês sabem que eu gosto de entrar pra vocês verem a nubagem que rola Tá ligado? Aqui, aqui, ó, peraí Como é que eu engatar? É aqui, peraí É aqui Não, isso aqui é o que? Lanterna? Uai, produção Acelera, meu filho Aqui é o freio, aqui acelera Ó o punta-ataco, ó o punta-ataco O punta-ataco tá rolando, hein Ó, achei a buzina Ó, achei a seta Achei a seta Não me... Ah, achei Beleza Ah, é aqui, ó Ignição Liguei, hein Liguei o carangão Olha, véi, dá pra dar uma volta Mano E é gostoso de dirigir o carangão, mano Ó, carros usados ali Ó, vamos dar uma olhada no mapa Vamos dar uma olhada pro mapa fora Não sei Ô, mano A dirigibilidade do jogo É boa Não é ruim, não E eu tô indo pro meio da BR Com o carro dos outros Sem combustível Como é que eu faço pra trocar de marcha Não sei, véi Não sei como é que eu faço pra trocar de marcha Mas a jogabilidade é gostosinha Vai bater não, vai bater não A jogabilidade é gostosinha, mano Curti, véi Curti, achei maneiro Achei tex Não sei como é que eu passo de marcha Eu vou estourar o motor do carro Mas não sei onde é que passa a marcha, véi Como é que passa a marcha nesse jogo, véi? Deixa eu ver se eu consigo passar assim Consigo não Eu passei marcha não sei como Não me perguntem O negócio é que eu tô aqui na minha oficina O bom é que eu consegui ligar o carro E o carrinho é esperto, véi O carrinho é esperto Vamos entrar com ele pra dentro da oficina aqui Isso Aê, cheguei Deixa eu desligar o carro, né Porque a gasolina tá cara Aê, puxa o freio de mão Beleza Como é que sai do veículo? Aê Mano, o cara falou que eu tenho que trocar Um bagulho aí, né Que é o filtro Não é isso? Trocar um filtro Mano, eu tô meio perdido Pelo fato do quê? Pelo fato do que eu tenho que ver Eu venho aqui na massa mesmo Deixa eu equipar Ah, equipo Olha que da hora Aqui Não, não é com essa Pera aí, minha filha Vem, deixa eu jogar o C aqui Deixa eu jogar o C aqui Deixa eu ver se é essa daqui Ah não, tá com cara de ser essa daqui Pera aí Não, também não é Já pensou, mano Deixar uma chave de fenda aqui dentro? Que doideira que não deve ser? Deve ser maneiro, né Deve ser legal Deixa eu pegar aqui Deixa eu equipar essa Equipa, meu filho Isso Não equipa essa daí não Aí, ó Mano, não sei o que eu tô fazendo aqui Vou meter a mão aqui Eita Arranquei a correia do mano Arranquei a correia do mano aqui, véi E agora? Mecânico bom é mecânico assim, ó Tá vendo? Pera aí Eu vou colocar a correia de volta aqui no lugar, mano Aí Arranquei a correia do cara, véi Como é que eu Deixa eu jogar esse carro ali mais pra frente Eu acho que eu devo estar fazendo merda Eu não sei como é que usa Eu não sei como é que usa a parada da chave, véi Pera aí Mano, o jogo parece ser maneirão Sério Chave de Mano, eu não sei o que é que tem essas coisas aqui Ó, tem tipo uma lixadeira aqui, véi Mas merilhadeira? Como é que é isso aqui? Como é que é o nome dessa parada? Tem uma lixa Deixa eu dar uma olhada no que é que tem que mexer É isso mesmo, né Deixa eu comprar um Regnição, suspensão, window, interior Não, não é nada disso aqui, mano Aqui, ó Filtro Arfiltro Comprei um filtro Chega aonde? Não sei Ó Novo arfiltro É pra botar um novo filtro Beleza Aqui mostra os motores todos funcionando Aqui é o tutorial Massa Sucesso Beleza? Aquilo tudo Deixa eu tentar botar esse carro ali pra frente Vai que eu devo tá fazendo alguma coisa Aí Pera aí Deixa eu fechar a porta Isso Pô Pra mim, mano O motorzinho dele tá bonitão Sério Pra mim o motorzinho dele tá bonitão Eu não sei nem como é que eu vou tocar um filtro Deixa eu ver aqui Eu tô sem energia? Eu devo tá sem energia, mano Ai, velho Comeu uma racha Tá com água, mano Eu tô fazendo Não sei nem o que que eu tô fazendo Aqui, ó O fio tá aqui Deixa eu ver como é que eu faço pra trocar Será que eu jogo assim? Aí Pronto A porta abriu sozinha, viado Olha Pera aí que esse vento tá Tá ventando demais Ah Fecha esse trem Satanás É você Pera aí Eu vou arrumar um jeito de tirar isso aqui É porque, mano Sabe como é que é, né? Sabe como é que é? Recentemente Virei mecânico recentemente Entendeu? Eu não sei que peça que eu coloco ali Vou usar um martelo Cadê? Isso aí Vamos dar uma martelada naquela fita ali Isso é um gerador, é? Olha a máquina de solda Eita, rapaz Começou a chover forte Eu tô querendo tacar no vidro Tô querendo tacar no vidro Eu tô querendo resolver o carro do cara aqui, mano O filtro tá aqui, mano Entendeu? Disco box Ah, o disco Ah, véi Ah, moleque Ah, descobri Descobri, véi Demorou a descobrir Vai descobrir, entendeu? Nossa senhora, mano Que filtro sujo, véi Meu Deus do céu Deixa eu botar um filtro novinho aqui pro cara, né, mano? Dê essa moral pro cara aí Porque não é todo dia não, né, mano? É que a Microsoft é custom Eu sei o que eu tenho que fazer Só falta só o Glamour Entendeu? Aí, ó Coloquei de volta Vamos apertar com a chave Né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã Vai que solta aí Aí os caras vão ainda falar mal do meu mecânico É o meu Microsoft Mecânico ruim Beleza Entro Pronto Arrumei O carro do cara Arrumei, hein? Tá arrumado Bonzão Bonzão Deixa eu entrar aí dentro Aí, beleza Fechei Desengata o freio de mão Hã? Vai Beleza Aqui liga o que? Light Tem como ligar o radinho? Não Limpador Luz de Mano Como é que eu vou engatar uma ré agora aqui? Ei, moreno Como é que eu vou engatar uma ré aqui? Mano, eu não sei engatar uma ré no carro O R de rapidão Ah! Aqui, ó Pera aí Achei Achei, irmão Achei Você não mostrou nada, não Pera aí Vai, meu filho Ah, tá Ah, moleque Vou fazer o test drive no carro do cliente Ó Tô catando até pneu, irmão Segura aqui no pano Do passageiro não tá se sentindo? Não, não tô não Ó Caramba, meu velho Ó Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Olha Um navio Não sei O que é isso aqui? É um ferro velho? Ó, tá escrito um negócio ali, ó Tá em árabe, né? É, tá escrito É... Entre Tá escrito entre Doador de órgãos, tá ligado? E ninguém tá entendendo nada Vou pegar teu rim Vou catar teu rim, tá ligado? Doador de órgãos Mano, curti a cidadezinha Vamos ver quantos quilômetros por hora Esse carro desse cara tá pegando Não, pra você ver, né, velho Já pensou isso rola comigo também? Eu, eu, eu Eu deixo a BMW lá pra consertar Fazer alguma coisa O cara vai dar um rolê? Tá ligado Ah, já deve ter feito Com certeza Deixa eu te comentar Você acha que a pessoa Você acha, mano, que faz, gente? Eu acho que não faz, não Olha, mano Que retão Dá pra fazer um Olha Beleza Quarta Quantos quilômetros por hora já? Não sei O velocímetro tá na frente do volante Tá chegando a 160 160 Tá chegando a 160 que eu tô ligado 160 160 Vai Acelerado Com tudo Jura Eu falei pra você não fazer o bom Que bagulho doido O que eu fiz? Você matou você Isso é água Você tá afundando Olha lá o céu Você tá indo pra Jesus Que poeça Contra Deus É Mais um cliente satisfeito Entendeu? É porque aqui o celular já leva lavado É Mais um cliente satisfeito Deixa eu ver se eu consigo sair aqui Eita Funcionou Muito certo Mais um cliente satisfeito Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Beleza? Porque o like É muito importante Para continuar essa série aqui Tamo junto? Se você quiser deixar o carro Que vai com a sua Pra arrumar também Com certa? Que é uma beleza Deixa o like Valeu rapaziada Fiquem com Deus Até a próxima Falou Falou Ô amor Nós estamos pensando Tinha que ter uma placa Tá sem sinal É por isso que tem que ter sinal Nos lugares não tinha plaquinha Tinha que ter uma plaquinha Viado Eu acho que tinha que ter uma plaquinha O negócio cortando assim O carrinho cortando Navegando O cara O Jesus assim Tá ligado Com a eurola Vai Passa então É nóis rapaziada Valeu